1899, seriado aguardadíssimo na Netflix, que eu madruguei assistindo e posso falar pra vocês, valeu muito a pena! Explorando conceitos filosóficos, bebendo um pouco da fonte de Alice no País das Maravilhas, esbarrando em reflexões vistas no filme A Origem, dentro de uma busca pelo que seriam as falhas da natureza humana, todas as escolhas que de alguma forma são dominadas pelas emoções, 1899 é um seriado imprevisível, usa dos infinitos caminhos da fantasia para trazer à tona debates sobre a mente, o medo, a desconfiança, o inusitado, a fé, o sonho, o pesadelo, a perda, a dor, qual seria o contexto, os motivos para tudo o que assistimos? Realidade? Simulação? Quebra-cabeça, criado pela dupla Barão Bodar e Jantze Frizer, instigantes, aguçando nossa curiosidade a todo instante. Curiosa trama, conhecemos um grupo de pessoas que compram uma passagem de navio saindo de um país da Europa para os Estados Unidos. Aos poucos vamos sabendo que eles têm um elo em comum, que são os fortes traumas que viveram em um passado nem tão distante. Num link entre a realidade e a abertura de portas para um mundo difícil de entender, nos deparamos com reflexões sobre razões de funções correlacionadas entre consciente e o inconsciente. Primeira temporada de 1899 já está lá toda completa na Netflix, e se eu fosse vocês, saia correndo para assistir.